Não hei de morrer Sem saber qual a cor Da liberdade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Trandula Vila Morena Eu não posso não ser Desta terra em que nasci Embora o mundo pertença E sempre a verdade vença Qual será ser livre aqui Não hei de morrer sem saber Trocaram tudo em maldade É quase um crime viver Mas embora escondam tudo E me queiram cego e mudo Não hei de morrer sem saber Qual a cor da liberdade O povo unido Já vai estar vencido 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 A CIDADE NO BRASIL